Acorda, Vescaíno! Bom dia, meu povo! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu imagino que um pouco revoltados ainda, né? Eu sei que é difícil engolir tudo que anda acontecendo, mas, amigão, a vida não para, né? Domingo já temos clássico, então, assim, levanta aí, vai, sei lá, jogar uma água no rosto, tomar um banho, comer um pão, fazer uma faxina na casa, trabalhar, estudar o que for, mas saia dessa cama. Bom, hoje é terça-feira, né? Eu não tenho avenidos para contar para vocês, por motivos de toda segunda, temos live às 7h30 da noite no canal Atenção Vascaínos. Então, se você não teve a oportunidade de assistir a de ontem, corre lá no canal, veja e não esqueça de deixar seu joinha, que é muito importante e a live está muito boa, viu? Como tem muita coisa acontecendo no Vasco, tem muito assunto, mas a maioria desses assuntos giram em torno do técnico português sapinto, né? Em relação ao aproveitamento do técnico, sobre, não, né? Com o comando da equipe, também sobre essa questão aí, um certo conflito acontecendo entre técnico e jogador, ou entre o próprio elenco. Também falou bastante aí sobre o esquema tático, né? Se realmente vale a pena jogar com três zagueiros, se é melhor jogar só com dois, e muito mais. Então, se você quiser saber, assiste lá, que está realmente muito boa e cheia de conteúdo. Mas, falando em sapinto, um dos destaques do Bom Dia Gigante de hoje, que entra no ar às 10 da manhã, com a apresentação do rústico Emerson Rocha, é o seguinte. Sapinto continuando, né? E aí, como é que fica isso? O Sub-20 voltou a ganhar no Brasileirão da categoria, então, vocês verão os gols. Também, falando em Sub-20, uma joia da nossa base despertou interesse em um grande clube italiano. Então, se você quiser ter detalhes disso também, a resposta estará no Bom Dia Gigante. Falando em detalhes, um evento hoje movimenta, assim, legal, as finanças do clube. Então, também, tem os detalhes disso no Bom Dia. Tem informação também sobre reforços, que, né, chegam, chegam não, voltam, para reforçar o time para o clássico de domingo, diante do Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro. O que mais, gente? Ah, uma informação aí, um certo patrocínio. Agora, ao ver mais, tem o apoio da 1xbet. Então, galera, tem muita coisa aí para sair nesse Bom Dia, e eu estou só dando, assim, uma palhinha, que não é nem um terço de tudo que vai aparecer por lá. Então, se você quiser saber sobre tudo isso e ter ainda mais detalhes sobre isso e muito mais, o Everson te espera lá no canal Atenção Vescaínos às 10 da manhã. Não esqueça de deixar seu like nesse vídeo e em todos os outros. Se inscreva aqui no Aver Mais e no Atenção Vescaínos. Curta tudo o que você vê aí nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram. Aliás, as nossas são arroba Avascaínos em todas. Compartilhe o canal com seus amigos, com sua família, com o pessoal do trabalho. E é isso, muito obrigada pela audiência. Um grande beijo para vocês e uma ótima terça-feira.